Está começando o Mizuno Challenge, um reality show que vai levar seis amantes da corrida com tudo pago para a Maratona de Amsterdã. Foram mais de 4 mil inscritos de todo o Brasil. 18 foram selecionados e concorreram em uma votação emocionante na internet. Os nove participantes escolhidos pelo público terão de suar a camisa durante cinco meses de treinamento. Apenas seis irão para o Amsterdã. São três categorias. Beginners, para quem deseja iniciar nas corridas. Runners, para aqueles que já correram provas de até 21 quilômetros. E Pro, para maratonistas que desejam melhorar sua performance. O grande vencedor receberá a patrocínia da Mizuno por um ano. E o desafio Mizuno Challenge começa agora. O esporte sempre fez parte da minha vida. A corrida, para mim, é mexer comigo. É me mudar. É me transformar mesmo. Hoje, na minha vida, a corrida nada mais é do que uma válvula de escape muito grande. A corrida, para mim, é uma terapia. É uma forma de vida. Eu senti falar que era a vibe de correr, assim, o quanto me fazia bem, o quanto era gostoso. Aí, eu me parei mais de correr. Amo a corrida. O bichinho já me picou. Na verdade, eu sou criatleta, venho do criatlo. As maratonas que eu fiz foi depois de ter nadado quatro quilômetros e pedalado 180. Eu quero estar velhinho e estar quebrando as minhas marcas. Bater os meus recordes com 70, com 80, com 90 anos. E encaro esse desafio como uma oportunidade de tornar isso verdade, isso forte na minha vida. Nós temos três categorias distintas. A beginners, a runners e a pro. As três categorias são categorias evolutivas e cada uma delas tem um objetivo específico para ser atingido em Amsterdam. O beginners, eles estão começando a treinar agora. O nosso desafio, dos treinadores e do beginners, é de chegar lá e fazer uma meia maratona. E vai fazer. Eu quero, pelo menos, dobrar toda a performance que eu tenho. Então, assim, agora eu corro mais ou menos uns oito quilômetros. Eu quero, pelo menos, correr uns dezesseis, beliscar uma meia maratona. E agora, com toda a assessoria, com treinamento, com acompanhamento, acho que isso vai ser fundamental para que eu evolua. Eu encaro esse desafio, mesmo no Challenge, como uma oportunidade de tornar a corrida algo presente, algo transformador na minha trajetória. O runners já é um cara intermediário. É um cara que já fez uma meia maratona. Então, ele vai lá para terminar a maratona. Olha, para mim, Amsterdam é a cereja do postre, da sobremesa. Se eu conseguir correr minha primeira maratona, lá em Amsterdam, vai ser alucinante. E vai ter gente que vai se identificar comigo, que vai torcer para que eu continue no projeto, que eu chegue até Amsterdã, porque eu tenho o plano de fazer os 42 lá. Assim, eu quero muito chegar a Amsterdã, que é o objetivo de todos aqui. E correr uma maratona, porque agora eu também quero chegar melhor. E o cara que é pró, o cara que é pró já tem uma maratona nas costas. Então, qual é o objetivo? O cara vai abaixar o tempo dele. O que eu quero mesmo é ir para Amsterdã e conseguir fazer a E-Sub 3. Entendeu? Esse aí é o meu desafio aí. É isso que me move. Todos os meus colegas já fizeram 3 horas e pouco na maratona. Eu fiz 4 horas e 4, 4 horas e 1 minuto ano passado em Nova York. Então, esse ano, a Bizuno vai me ajudar a fazer 3 horas e 59 que seja em Amsterdã. Eu vou conseguir fazer lá. Eu tenho o objetivo de uma maratona em 3 e 30. Eu tenho uma experiência ruim de maratona, não fiz uma maratona boa e eu aprendi essa lição e eu quero chegar em Amsterdã e fazer bonito. A gente está com 9 participantes no momento e vão só 6 para Amsterdã. 3 vão cair no meio do percurso. O melhor de cada categoria vai estar em Muni. Esse cara já vai ficar no programa e vai para Amsterdã. E aí, os dois piores de cada categoria vão ter o voto do povo para ver quem é que fica para vencer Amsterdã. Agora, isso depende da gente. Não tem mistério. É cumprir os treinos, ir nas provas. Eu vou fazer o meu melhor. E se o meu melhor for suficiente para poder chegar em Amsterdã, eu creio que essa vaga é minha. Estou entregue de corpo, literalmente, inteiro, para atingir meus objetivos. Amsterdã tem que ser. Já deu para mim. Eu tenho que acreditar. Eu acredito nisso todos os dias. Porque eu acho que você acreditando nos seus sonhos, eles acontecem. E eu só desejo que realmente dos três, aqueles que realmente mais se empenharem, sejam recompensados para estar chegando em Amsterdã e arrebentando. Todos eles têm que trabalhar o máximo que eles puderem para poder se destacar para no final a gente estar juntos em Amsterdã para trazer um bom resultado. Amanhã vai ser o nosso primeiro. Coração a rio. Então vamos com tudo e vamos fechar muito bem esses quilômetros aí. E essa que ele sai. Vamos embora. Vamos lá. Tchau, tchau. Vêm lá. Vamos lá. Obrigado.